Enviado especial extraordinário, Cairala Xanana Guzmão, arranca o Naba Diaspora, onde participa a Ceremonia Investidura Cardeal do Brasil do Carmo da Silva e Roma. Sexta-feira, ex-primeiro-ministro, Cairala Xanana Guzmão, o qualidade já nessa enviado especial extraordinário, Presidente da República, José Ramessortanian, o Equipa Halaona Viazemba Roma, onde participa a Ceremonia Investidura Dom Virgílio do Carmo da Silva e Sdb. Sexta-feira, Cairala da Hulu, Iha Timor, inclui Cairala Ruanulo Selu e a Basílica São Pedro Vaticano. Iha loran Ruanulo Ressin Rito, o fulangné. Do Irazenda, Iha loran Ruanulo Ressin Lima, Xanana Guzmão, se assor o malopapo Francisco, onde discute com o documento de Fraternidade Humana, no Estado do Timor, o Parlamento Nacional ratifica o documento nacional. Perante Iha Roma, enviado especial Presidência da República, Cairala Xanana Guzmão Moss, se atende o encontro do Timor-Om, no Embaixador Timor-Leste Iha Vaticano, no Santa Cé, onde aborda o Plano Ibe, contribui para o desenvolvimento da economia Rai Laran. Ex-Presidente da República, Nemos, declara catac, em Jira Fila Rússia, Sermão Investidura Bacardeal Iha Roma, se hala o fale que não é o chefe negociador, em delimitação fronteira, onde discute e fale disputa fronteira Rai, Rho, Indonésia. Almeiro Afonso, Lucas da Costa, RTTL. Atu retang, informação, factuais, não atuais. Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL e atende o botão de notificação. O comentário não faz tudo para a mídia social Siraceluk.